Ocorrências policiais aqui na capital. Um estudante de odontologia de 23 anos, que nas horas vagas vendia acessórios e relógios, foi morto a tiros quando fazia entrega dos produtos no bairro Tijucal. A suspeita é que o jovem tenha sido alvo de uma emboscada, como nos mostra Luiz Vieira. Venha Luiz. Homicídio foi registrado na noite deste sábado aqui na rua 16, do setor 2, no bairro Tijucal, em Cuiabá. De acordo com as informações da polícia, ainda é difícil chegar até uma conclusão sobre o crime, sobre a motivação, já que a vítima foi atingida com dois disparos aqui neste local e não foi localizado nenhum suspeito até o momento. Segundo os policiais, não foi levado nada da vítima. Ele estava nesta moto de cor preta e, segundo as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o rapaz era vendedor de acessórios, também estudante de odontologia e, supostamente, teria vindo aqui até esta região para realizar uma entrega de produtos. Segundo o vizinho, isso verificou um suspeito que forajou a pé do local aqui, que possivelmente iria efetuar o roubo ou tentar roubar a moto da vítima. Agora, essa dificuldade de chegar até uma informação precisa também é no sentido aí de que não foi levado nada da vítima. Exatamente, não foi levado nenhum bem material, nem moto, nem dinheiro, nenhum dos materiais que ele fazia a venda aqui no local. Agora, segundo familiares aí, era uma pessoa tranquila, não tinha envolvimento com droga? Sim, sim, infelizmente era um cara que fazia faculdade e tinha essa parte de vender os joias e acessórios e relógios, segundo a esposa da vítima. A polícia fez patrulhamento na região até o momento e não conseguiu identificar nenhum suspeito? De imediato, a gente já fez a varredura aqui por todo o bairro aqui, a princípio não foi verificado nenhum suspeito e também não há nenhuma característica aqui por ser um lugar ermo e afastado aqui, não foi possível verificar. A vítima foi identificada como Jonathan William de Oliveira Carvalho. De 23 anos, não tinha antecedentes criminais. Com imagens de Avaldo Santos e apoio técnico de Tiago. Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.